No Evangelho de João, enquanto as crianças estão saindo, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Encontro com Jesus. Vou fazer uma série de mensagens com esse tema. Encontros com Jesus. Um encontro com Jesus. João, capítulo 4. Uma conversa com Jesus. Qual é o teor de uma conversa com Jesus? De um encontro com Jesus? Qual é o conteúdo disso daí? Vamos ler João, capítulo 4, a partir do verso 6. João 4, 6. Diz assim. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana, tira água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que adviu o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que fala com elas? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado por esse culto. Obrigado por que o Senhor está aqui nesse lugar. Pelas vidas que estão aqui. E ao lermos a tua palavra nessa hora, abre o nosso coração e a nossa mente para recebê-la. Que o próprio Jesus fale conosco agora. Que o Senhor nos ensine. No nome dele nós oramos. Amém e amém, Senhor. Um encontro com Jesus. Muita gente fala que já teve um encontro com Jesus. Que já teve uma experiência com Jesus. Mas esse texto descreve esse encontro, essa conversa, esse relacionamento com Cristo. E nessa conversa a gente vê as marcas de um verdadeiro encontro com Deus. Quando alguém tem um encontro com Jesus, esse texto aqui é meio que um exemplo, é um modelo. É uma expressão de como deve ser o nosso relacionamento com Cristo. Nesse texto aqui a gente tem tudo. Esse é um texto extraordinário. Extraordinário. Eu vou focar nesse aspecto do encontro, da conversa. Então, em primeiro lugar, um encontro com Jesus. Um relacionamento com Cristo. Em primeiro lugar, ele é um encontro pessoal. É um relacionamento pessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus se relaciona com pessoas. Com pessoas. Ao conversar com essa mulher aqui, Jesus quebra um monte de barreiras. Rompe um monte de preconceitos. Ela era uma mulher. Um homem não se dirigia a uma mulher naquele tempo. Ela era inferiorizada na cultura judaica. Ela era samaritana. Jesus era judeu. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como um povo misturado, sincrético. Porque há 600 anos antes de Cristo, a Samaria foi invadida por pagãos. E daí os judeus casaram com pagãos, com gentios. E aí o povo se misturou. Então, para o judeu, o samaritano é um povo misturado. É um povo sincretizado. Não é um povo puro. Por isso o judeu tem raiva, preconceito do samaritano. O judeu não conversa com o samaritano. Que é um povo que misturou a raça. Que profanou a raça. Então, é um preconceito. Além do gênero de ser mulher, tem um preconceito de raça. É uma raça misturada. E além disso, é uma mulher que até para os padrões de hoje, ela já seria discriminada. Até para os padrões modernos, ela já teria problema. Porque é uma mulher que já tinha sido casada cinco vezes. Estava no sexto casamento, no sexto relacionamento amoroso. Então, se hoje, essa mulher seria até um certo ponto estigmatizada, no tempo de Jesus, naquela época, era considerada quase que uma prostituta. É só você observar a hora que ela vai buscar água na fonte. Meio dia. Nenhuma mulher ia buscar água nesse horário. Quer dizer, ela não quer encontrar ninguém. Ela não quer ver as outras mulheres, porque ela é discriminada. Para ir naquele horário buscar água, é porque ela não quer ter relacionamento com ninguém, nenhuma outra mulher, porque ela é discriminada. Ela sofre preconceito pelas próprias mulheres samaritanas. Ela é discriminada. Ela é vista com reservas. Agora, Jesus vai para a Samaria, senta à beira do poço e a ideia é que Jesus foi interessado em falar com essa mulher. Com essa mulher. Que é uma pessoa que jamais a gente escolheria como garota propaganda de uma igreja. Imagina se você quer pegar alguém assim e fazer uma propaganda da igreja. Para fazer o anúncio da igreja. Para ser um modelo. Você não vai pegar uma mulher dessa. É uma mulher que não tem um padrão moral. É uma mulher fora do padrão social. É essa mulher. E Jesus vai lá para se encontrar com ela. Agora, ao sentar e puxar a conversa com essa mulher, Jesus está dizendo, eu estou interessado no ser humano. Eu não estou interessado no rótulo, na máscara. Eu não estou interessado no que colocar em você. Se é mulher assim, é mulher desse jeito, é Samaria. Não. Jesus quer se relacionar com pessoas. Com seres humanos. Com gente. Ele não quer se relacionar com rótulos. Ele quer desfazer os preconceitos. O ser humano que gosta de colocar rótulos no outro. Esse é assim, esse é daquele jeito. Esse aqui não tem salvação. Esse aqui é assim, esse é desse jeito. E a gente vai colocando um monte de rótulos para discriminar as pessoas. Para afastar as pessoas. Rotulando-as. Jesus se relaciona com pessoas. Com pessoas. Com seres humanos. Essa semana foi triste. O time do Cruzeiro foi jogar lá no Peru. Pelas Libertadores. E tem um jogador lá chamado Tinga, que é negro. Toda vez que ele pegava na bola, a torcida começava a imitar o som de macaco. Começava a gritar como se fosse um macaco. Uma das coisas mais tristes que eu já vi. As coisas mais tristes. Um pai na arquibancada ensinando para o filho a imitar macaco para discriminar o jogador de futebol lá. Você vê como é que uma multidão, uma multidão inteira, discriminando, zumbando. Fica pela cor da sua pele. Imagine isso. Imagine o nível de preconceito que há. Entrevistaram o Tinga e ele falou, eu sofro preconceito aqui no Brasil. Quase todo dia. Só diz que não tem preconceito quem não é negro. Tem o pessoal de não tem preconceito com o nordestino. Você não é nordestino. Eu não tenho preconceito quem é baiano. É porque você não é baiano igual eu. E você chega em São Paulo e toda burrada que você faz é chamada de baianada. Não é só quem não é, é que fala. Não existe, é brincadeira. O nível de preconceito do ser humano ainda hoje é um negócio assustador. É um negócio absurdo. E o ser humano tem isso dentro do seu coração. E você vai discriminando pela aparência, pelo passado, pela história, pela classe social. Pela maneira que a pessoa se apresenta. A gente vai discriminando as pessoas. E a gente vai determinando quem é e quem não é. Quem é e quem não é de Deus. Com quem Jesus fala e com quem Jesus não fala. Imagine com quem Jesus foi falar. E imagine que na Bíblia toda, em todos os evangelhos, só teve uma vez que Jesus falou claramente que ele era o Cristo. Só uma vez. Para quem foi? Para essa mulher. O melhor sermão de Jesus foi pregado por essa mulher. Para mostrar para nós que o nosso Deus revelado em Jesus, ele não discrimina, ele não põe barreiras, ele não constrói separações, níveis, classificações, ele não rotula, ele quer ver pessoas, gente. Ele quer falar com gente, com ser humano. Ele não quer falar com a mulher samaritana, que já teve vários casamentos. Ele quer estar vendo um ser humano ali. A gente que constrói rótulos. Colocamos máscaras sobre nós, sobre os outros. Nos relacionamos com Deus dessa maneira e pensamos que Deus se relaciona assim, com a máscara que a gente usa, daquela pessoa. A gente coloca várias coisas assim, pensa que Deus se relaciona com isso. Ou tem gente que pensa que Deus se relaciona com pessoa jurídica. Tem gente que pensa assim, Deus criou a igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana vai lá no cartório, pessoa jurídica, tem o CNPJ, tem a igreja presbiteriana. Aí você pensa assim, essa é a igreja de Deus. Como eu sou presbiteriano, você pode colocar Batista, Pentecostal, qualquer outra igreja. Deus se relaciona com a igreja. Deus se relaciona com o prédio. Deus se relaciona com gente. Deus não conhece pessoas jurídicas. Você chegar para Deus e falar, Deus, eu sou presbiteriano. Deus vai falar, nem sei o que é isso, meu filho. Ou qualquer outra denominação que você falar. Porque Deus nunca fez na Bíblia de capa a capa. Leia a Bíblia inteira. Se Deus alguma vez já se comprometeu com alguma organização jurídica. Olha a Bíblia inteira. Se Deus já se comprometeu, cria uma instituição, eu coloco meu nome na instituição, essa instituição é minha. Nunca! Até o povo que Deus se comprometeu, que foi os filhos de Abraão, no Antigo Testamento, com povo, com gente. Mas até esse povo que quebrou a aliança, Deus os rejeitou, porque eles rejeitaram Jesus. Até o povo, Deus abandonou. e foi para os pagãos. Porque Deus não se relaciona com instituições jurídicas, ou com prédios, ou com organizações. Deus se relaciona com gente. Deus não se relaciona com títulos. Imagina, você acha que Deus vai chegar para mim e falar assim, reverendo, Gelson. Hã? Imagina Deus me chamando de reverendo. Você viu o Senhor, eu estou no nível. Deus nem sabe o que é isso, para dizer sincero. Ele nem sabe o que é isso. Eu não tenho a mínima ideia dessas invenções humanas, dessas pretensões humanas, desses títulos humanos. Você vai fazer, tem doutorados e mestrados em teologia, que eu estava fazendo o curso lá, tem lá o mestrado em divindade. Imagina, cara, eu sou mestre em divindade. Que título mais absurdo. Como é que alguém pode ser mestrado em divindade, doutorado, é absurdo. Deus não tem isso. Isso são invenções, pretensões, especulações humanas. O encontro é pessoal, é com gente. E Jesus quer se encontrar com você. Não é com a sua igreja, nem com a sua religião. Deus quer falar com você. Amém? Deus quer chamar teu nome, é quem você é. Não é o rótulo que você usa, não é a máscara que você usa, é a pessoa que você é. Não é o papel que você desempenha, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou médico, eu sou bancário, eu sou isso. Não! Deus relaciona com a pessoa. Sem máscara nenhuma. Deus vai lá e fala com a mulher. Todo encontro verdadeiro com Deus é o encontro do ser humano e Jesus Cristo sem nada mais. Sem nenhuma outra mediação ou intervenção. Sem qualquer outro tipo de rótulos. Deus só fala assim, agora se você se apresenta com Deus e você acha que porque você é isso, porque você é religioso, você tem isso, você tem aquilo, você é teólogo, você é aquilo, e você acha que Deus vai obedecer a essas coisas. Não, eu não conheço você. Eu não conheço você. Isso é máscara. Isso é aparência. Isso é rótulo. Eu conheço o ser humano aí. Eu quero falar com você. Não é com o título que você tem. Eu quero falar com você. Então todo relacionamento é pessoal. O que valida esse tempo são as pessoas que aqui estão. O que faz isso aqui ser casa de Deus, não é o tijolo, o prédio. É que Deus habita em nosso coração. A casa de Deus somos nós. Deus tem um compromisso não de se encontrar com a gente dentro desse prédio, mas Ele tem um compromisso de se encontrar com o seu coração, que o adora, que o ama, que o serve, que tem sede dEle. É com esses que Deus encontra. É por isso que num culto como esse, tem gente que sai daqui cheio de Deus. E tem gente que sai daqui vazio de Deus. Porque se encontrou com o prédio, com a religião e com o pastor Gels. E não se encontrou com Deus vivo e verdadeiro, que fala conosco. Segundo lugar, o encontro com Jesus é sempre para o interior, para dentro, e não para o exterior, para fora. A mulher conversando com Jesus, falou, tem água que você beber, vai matar sua sede de dentro, da alma. A mulher está pensando na água física, Jesus está falando do interior dela, que ela é uma mulher que tem buscado relacionamentos, ela tem a sede de afeto permanente e duradouro. Por isso que ela buscou tantos homens. Ela tem a sede de amor eterno, que não acaba. Por isso que ela está sedenta. E Jesus fala, para o interior. E toda a conversa de Jesus é para dentro do coração dela. Mas a conversa dela é sempre para fora. Essa é a tendência humana. Deus quer entrar dentro da gente e mudar dentro. A gente quer levar a coisa para fora, para o externo, para a aparência. E Jesus fala, não, é dentro, é dentro, é dentro. Não é fora. Perceba, Jesus fala da água, ela fala, olha, a água aqui, você não tem nem como buscar a água. Aí daqui a pouco, Jesus começa a falar assim, vai buscar seu marido. Ela fala, não tem marido. Eu disse, essa é a verdade. Cinco você já teve. Jesus vai entrando dentro da dor, da alma, da sede. Aí daqui a pouco, ela fala, o senhor é profeta. Descobriu que o senhor é profeta. Aí ela fala assim, já que o senhor é profeta, diz para mim, onde é que a gente deve, adorar em Jerusalém, como dizem os judeus, ou aqui, aqui em Samaria. Onde é que a gente deve adorar? Ela já parte para uma discussão teológica, religiosa. Você entendeu? Ela está querendo saber onde é, é lugar, é fora, é onde, qual é a religião certa, qual é o lugar certo. A gente vai fazendo assim com Deus, a gente vai fugindo das questões interiores para as questões externas. Aí a gente vai discutindo religião. Qual é a religião? Qual é o lugar? Qual é o templo? E tal, e tal. E Jesus vem e fala para a mulher, não. Vem a hora e já chegou, e chegou a hora agora, que não é mais lugar geográfico, externo, é dentro. A adoração que o pai quer, é em espírito, que Deus é em espírito, e é em verdade. verdade, verdade é veracidade, é autenticidade, é a verdade de vida, e Jesus fala para ela, agora você falou a verdade do seu coração, você não tem marido. Qual é a adoração que Jesus quer? É a adoração espiritual, e autêntica, sincera, verdadeira da alma, não é de lugares externos, é do coração. Jesus está dizendo para ela, você está buscando, fora de você, e Deus quer, dentro de você. O culto, a adoração que o Senhor quer, é da sua alma, é da sua vida, não é de lugares, já chegou essa hora, que o pai quer, e o pai procura a gente, que adora em verdade, qual é a verdade da sua vida? Aí percebam, a gente pode ter aqui um culto, hinos maravilhosos, hinos maravilhosos, mas se você chegou aqui, cheio de mentira no seu coração, cheio de falsidade, você não tem um encontro com Jesus, você não ouve a palavra de Jesus, você não adora, o pai não agrada da sua adoração, porque a mentira está dentro de você, a mentira está dentro de nós, você pode colocar melhor roupa, essa é a roupa, lembra quando era criança, essa é a roupa de ver Deus, aquela roupa de ir para a igreja, aí se põe, aí vai chegando no templo assim, vem no carro, aí está lá todo mundo brigando, agora todo mundo quieto, todo mundo sorrindo, que nós vamos para a igreja, já viu essa ou não? Todo mundo agora, dá a mão aqui esposa querida, nós somos um casal, está tudo em paz, sorria, aquele sorrisão de crente, assim de domingo à noite, você entendeu? Aí vai assim, está tudo bem, paz do Senhor, maravilha, voltou para casa, começa a briga, o xingamento, tudo de novo, tudo de novo, quer dizer, não é o culto verdadeiro, não é o culto autêntico, Jesus está querendo adoradores, Ele fala, mulher, você está preocupada com lugares externos, aparentes, exteriores, Deus está interessado, é dentro de você, ela vai fugindo, a gente vai fugindo, já viu as conversas nossas, como a gente conversa sobre coisas, pessoas, lugares, mas nunca do coração, as mulheres tem até mais facilidade, de falar de sentimento, mas os homens, os homens ali, ficam conversando duas horas, três horas no churrasco, só fala de futebol, de carro, e mal do governo, é o tema, três horas, e eu estou no meio lá, a gente fala três horas, o cara pode estar pensando em suicídio, ao sair dali, eu estou pensando em me enforcar, mas ali ele fala, ele não tem coragem, de falar do interior, do coração, o lugar, que a gente deveria abrir o coração, é na igreja, é diante de Deus, não há como disfarçar, não há como esconder, não há como aparentar, você tem que abrir o coração, é por isso que, das críticas mais fortes, que Jesus usava, a que ele mais usou, foi a hipócritas, a palavra hipócrita, no grego, vem de ator, um hipócrita, no grego, é um ator, é o que representa, Jesus falava para os fariseus, vocês são atores, vocês são hipócritas, vocês oferecem um teatro, para Deus, e Deus conhece, o coração de vocês, são sepulcros caiados, Deus não aceita isso, Deus rejeita isso, Deus não se relaciona, com atores, com performances, Deus não se, se relaciona, com mascarados, Deus se relaciona, com gente, que abre o coração, gente que é verdadeiro, não gente que fica, indo para fora, para fora, e para fora, Deus quer falar com você, aí Jesus, fala aqui, rituais, não servem mais, repetições, não servem mais, você pode fazer, todo ritual certo, você pode praticar, tudo certo, mas se o coração, está vazio, está na mentira, Deus não se agrada, não é culto, não é adoração, não é verdade, qual é a verdade, do seu coração hoje, a verdade, da sua alma, que Deus conhece, então o Senhor, rejeita, quantos, formalidades, exteriores, aparências, o Senhor, não está interessado, nisso, quando Adão, pecou lá no paraíso, eles viviam nus, aí quando ele pecou, ele percebeu a vergonha, a culpa do pecado, aí Deus chega e fala assim, Adão, onde você está Adão, você acha que Deus não sabia, onde ele estava, Deus sabia, mas ele estava se escondendo, de Deus, ele estava o que, com vergonha, ele coloca lá, umas coisas e se cobre, então o que aconteceu Adão, mais ou menos assim, Deus conhece tudo, dentro de nós, Deus sabe tudo, Deus nos conhece plenamente, e a gente fica colocando coisas, para disfarçar, para se esconder, para fugir de Deus, tem gente que foge de Deus, dentro da igreja, tem gente que foge de um relacionamento com Deus, trabalhando na igreja de Deus, tem gente que cultiva, a performance, a aparência, dentro da própria igreja, então assim, o Senhor fala, não é isso, o trabalho de Deus, é interior, é dentro, é para o seu coração, é para a sua alma, você fica brigando, brigando, o que adiantou isso? O que adiantou isso? Às vezes eu vejo brigas, na internet, de várias igrejas, aí começam a discutir temas, e um começa a ofender o outro, começa a acusar o outro, xingar o outro, mas de que adianta isso? Um pastor uma vez, debateu com um ateu, debateu com um ateu, e o pastor muito inteligente, massacrou o ateu, nos argumentos, mas como terminou a conversa, ele venceu nos argumentos, mas o ateu saiu cheio de ódio, cheio de raiva, do que adiantou? Uma vez eu fui debater com uma pessoa, que tinha outra ideia, alguém me marcou um encontro, debateu, eu debatei duas horas com a pessoa, no final, a pessoa se rendeu, mas ela falou assim, mas eu não vou mudar, você pode provar o que quiser, mas eu não mudo, o que adiantou? porque não é vencer com lógica, Deus vê se é com o amor para dentro do coração, da alma, para dentro de nós, não adianta superar as outras pessoas, sem ganhar o coração, é isso que Jesus está dizendo para a mulher, você fica atrás de coisas externas, Deus quer o interno, amém? Tem muita religião no Brasil, e poucos adoradores de verdade, tem muita gente que enche os templos, mas pouca gente que conhece a Deus, no dia a dia, e que vive em Deus, tem muita gente que frequenta a igreja, mas todos nós temos que reconhecer, que em maior ou menor grau, nós somos hipócritas, e Deus sabe disso, e é lugar da gente rasgar o coração, rasgar as vestes, Deus, eis aqui a minha alma, eis aqui quem eu sou, não tem como fugir, nem aparentar, nem disfarçar, eis aqui a minha vida Senhor, e é assim que eu estou, e é assim que eu me sinto, e é assim como eu sou, agora Senhor tenha misericórdia de mim, e fala comigo, amém? Você é apegado, com coisas, com rituais, com coisas externas, eu quero dizer para você, Deus quer o seu coração, Deus quer o seu interior, Deus quer o seu interior, todo culto nós terminamos, com a oração do Pai nosso, e quantas orações que a gente repete, aqui da boca para fora, fala de perdoar, fala de abençoar, e repete, repete, a oração foi dada como modelo, um padrão, uma inspiração para nós, não precisa ser repetido, repetido, mecanicamente, mas falado sinceramente, do profundo da nossa alma, amém? terceiro lugar, o encontro com Jesus, é um encontro revelador, além de ser inteiro, é revelador, Jesus revela quem Deus é, é o Pai assim, o Pai amoroso, o Pai não cria barreiras, o Pai não tem preconceitos, o Pai não discrimina, o Pai é assim, o Pai vê o seu encontro, Ele revela quem Ele é, eu sou o Cristo, eu sou o profeta, eu conheço o seu coração, Ele vai se revelando, e aí Ele quer que a mulher se revele também, revelar o escondido dela, a mulher, você está atrás de tanto homem assim, que você tem sede de amor verdadeiro, você está buscando na fonte errada, você está buscando no lugar errado, só em Deus, porque o amor humano, é frágil, é efêmero, é passageiro, mas o amor de Deus é eterno, é permanente, é incondicional, é isso que você precisa, Jesus percebe a necessidade dela, e a dor dela, e fala exatamente nesse ponto, Jesus vai entrando, sem etiqueta, sem protocolo, Jesus entra, vai e chama teu marido, vai entrando, vai devassando, vai mostrando, Jesus quer que a gente põe para fora, não que a gente esconda, não que a gente finja, mas que rasgue o coração, é assim que eu tenho sido, é assim que eu tenho vivido, é assim que eu sou, Jesus vai entrando, todos nós temos coisas escondidas, e as vezes a gente pensa, que pode esconder de Deus, todos nós temos sentimentos, dores, da alma, do coração, todos nós temos, e a gente vai fingindo, vai disfarçando, vai aparentando, as pessoas com mais dores da alma, que eu conheci, são as aparentemente mais religiosas, que usam a religião, como uma aparência externa, Jesus vai devassando, vai entrando, dentro de nós, quais são as mentiras nossas, quais são os esconderijos, que nós usamos, quais são os fingimentos, quais são os valores falsos, que nós erigimos, quais são as máscaras, que nós usamos, usamos tantas máscaras, disfarçamos, mentimos, aparentamos ser o que nós não somos, Jesus sabe tudo isso, o que deve ser a igreja, a igreja não deve ser um baile de máscaras, a igreja deve ser um lugar de gente, que rasga o coração e a alma, diante de Deus, de gente autêntica, de gente que tem um Deus, que não nos condena, mas que nos perdoa, que nos acolhe, que nos ama, que quer curar as nossas feridas, que quer entrar no profundo da nossa alma, que quer satisfazer a nossa necessidade fundamental, Jesus quer revelar-se a ela, e mostrar, é isso mulher, eu tenho para te dar a água da vida, que você está buscando em um monte de relacionamentos, você está buscando em um monte de coisas, e Deus tem algo melhor para você, é abrir o coração para Jesus, quantos de nós, escondemos coisas de Deus, do cônjuge, escondemos da igreja, tinha um pastor que conta, um escritor que conta, o Rubem Alves, conta que se reúne os crentes para orar lá, e alguém ora, Senhor perdoa a minha multidão de pecados, e todo mundo fala, amém, amém, mas se ele for sincero e falar assim, eu perdoa, porque eu cobicei, porque eu fiquei olhando aquela mulher ali, porque eu quis pegar o dinheiro do meu patrão, e começa a falar, mas que ele abriu o olho, todo mundo já saiu e está olhando, condenando ele, porque assim faz parte da sociedade humana, não deveria ser, mas é agora, para Deus você pode abrir o seu coração, para Deus é inútil disfarçar e fingir, para Deus você tem que tirar a máscara, para Jesus você tem que revelar o seu podre, para Jesus você tem que colocar para ele o lixo, e só Jesus pode limpar o seu lixo e curar a sua alma, só Jesus pode transformar, Jesus quer revelar, não esconda, não finja, não disfarce, mas abre o coração, quanta gente com problema emocional, espiritual, porque ainda não abriu-se para Deus, quanta gente com problemas relacionais, porque ainda não se abriu para Jesus, não rasgou a alma diante de Deus, último lugar, o encontro com Jesus, é um encontro transformador, transformador, Jesus falou para a mulher, eu vou te dar de uma água, quando você beber, essa água será uma fonte a jorrar, para a vida eterna de dentro de você, a mulher que era sedenta, que era sedenta, Jesus fala, na hora que você beber de mim, a sua vida vai transformar, a fonte vai jorrar por dentro de você, para a vida eterna, você vai jorrar para os outros, e aí o final do texto, diz que ela saiu, foi até Samaria, falou para os homens lá, para todo mundo, eu encontrei um homem que falou, tudo que eu tenho feito, me revelou quem eu sou, ele me abriu, ele mostrou quem eu sou, eu acho que ele é o Cristo, e todo mundo foi, e quando ouviu, creu nele, e falou, agora nós cremos, não porque a mulher falou, mas porque nós vimos, mas aquela mulher, que era discriminada, que era vítima de preconceito, ela se torna uma missionária, ela se torna a fonte, de bênçãos para Samaria, ela se transforma, no apóstola, que é apóstola, no sentido original, é enviada, ela é enviada, para falar de Jesus, aquela mulher, que era vazia, agora, transmite a fonte, da vida eterna, aquela mulher, que era excluída, agora incluída, no reino de Deus, e ainda é útil, no reino de Deus, perceba, a transformação, ela deixou o cântaro, da água física, e foi anunciar, a água da vida, que é Jesus Cristo, assim também, foi com Maria Madalena, que Jesus expulsou, sete demônios dela, e quando Jesus ressuscitou, foi a testemunha, da ressurreição, foi Maria Madalena, jamais se ia querer uma mulher, que tenha sido possessa, de demônios, para ser anunciadora, a propagadora, do evangelho da ressurreição, foi aquela mulher, porque Jesus pega a gente, machucado, doente, ferido, discriminado, excluído, abandonado, abusado, rejeitado, Jesus jorra a vida, dentro dela, e diz, a minha transformação, aconteceu em você, e você vai levar a vida, para os outros, aleluia, o que é mais poderoso, no evangelho, é isso, o que é mais extraordinário, em Jesus Cristo, é isso, é que ele pega, aqueles que nada são, que não são nada, para o mundo, e enche deles, da vida de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da transformação de Deus, e eles são instrumentos, de Deus, para levar a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor pega, as nossas feridas, e transforma, em troféu da graça, para dizer, veja o que eu fiz, nessa vida, veja o que eu peguei, essa mulher, que cinco casamentos, seis maridos, e ela se transforma, na evangelista, e missionária de Deus, porque Deus, agiu na vida dela, uma das histórias, mais lindas, que eu ouvi, de um homem, que era ladrão, profissional, roubou, foi preso, lá na cadeia, se converteu, a Jesus Cristo, o Senhor, e depois, se transformou, no homem, mais honesto, da cidade, toda a igreja, entregava tudo, para ele, o homem viveu, e morreu, como homem íntegro, e aquele homem, dizia, eu fui assim, mas Jesus, pegou aquele mal, e me perdoou, e me transformou, e hoje, eu vivo, para a glória, de Jesus Cristo, o encontro, com Jesus, transforma, o interior, transforma, a alma, o coração, a atitude, a perspectiva, o amor, de Jesus, muda tudo, dentro de nós, muda tudo, dentro de nós, você já teve, uma transformação, profunda, real, interior, você já levou, para Deus, as suas dores, os seus traumas, seus complexos, rasgou, diante de Deus, falou, Senhor, aqui está, cura-me, transforma-me, faz jorrar, a água viva, para dentro de mim, e usa a minha vida, louvado seja, o nome do Senhor, é isso, que o Evangelho faz, não importa, o passado, não importa, o que fez, não importa, quem foi, o importante, é quem você está se tornando, em Cristo Jesus, o Senhor apaga, o seu passado, perdoa, os seus pecados, lança no fundo do mar, e diz, não mais lembrarei deles, agora, vai, e anda na minha presença, vai, e não perques mais, e anuncie o meu nome, e anuncie o que Deus fez, na sua vida, o encontro com Jesus, é transformador, é transformador, o que o Senhor, quer fazer, na sua vida, o que o Senhor, pode fazer, na sua vida, estou lendo um livro, de um homem chamado, Charles Colson, americano, foi um dos, um dos assessores, do presidente Nixon, dos Estados Unidos, na década de 70, era assessor político, alta patente, o Nixon, foi o único presidente, americano, que renunciou, se envolveu no escândalo, e o Charles Colson, era um pivô do escândalo, e ele, frequentava lá, a Casa Branca, e de repente, pegaram ele, o escândalo deles lá, comparado, com o do Brasil aqui, é coisa de criança, e caiu o presidente lá, é coisinha assim, grampeou os telefones, e o cara caiu, o presidente caiu, aqui no Brasil, é conta da carochinha, o que eles fizeram lá, mas o Charles Colson, foi preso, foi para a cadeia, três anos na prisão, todo o país, veio contra ele, mas lá na prisão, ele descobriu, o evangelho de Jesus Cristo, lá ele entregou, sua vida para Deus, e quando ele saiu da prisão, ele escreveu o livro, Nascido de Novo, as pessoas não acreditavam, na conversão dele, mas ele se entregou, para Jesus verdadeiramente, e ao viver na cadeia, Deus colocou amor, no coração dele, por todos os prisioneiros, hoje, ele criou um ministério, que ajuda, que auxilia, prisioneiros, os presídios, em vários lugares do mundo, que leva a palavra de Deus, que leva o evangelho, aquele homem, que foi achacado, pela nação, sofreu, ficou lá na cadeia, mas lá ele conheceu, a graça de Jesus, o perdão de Jesus, saiu de lá, e pegou aquela vergonha dele, vergonha, de ter sido um preso, ele pegou aquela vergonha, e falou, essa vergonha, que é o troféu, do que Deus fez, na minha vida, eu vou usar isso, para abençoar, outras pessoas, louvado seja, o nome do Senhor, quem sabe, você já passou, e já fez tanta coisa errada, Deus apaga o seu pecado, e diz, usa isso agora, para a minha glória, aprenda com isso, aprenda com o erro, e agora, faça o certo, para a glória de Jesus, beba da água da vida, seja instrumento do Senhor, tenha um encontro com Jesus, transforme a sua vida, deixe Jesus transformar a sua vida, para a glória de Deus, esse é o encontro com Jesus, e eu oro, irmãos, para que todos nós, tenhamos um encontro verdadeiro com Cristo, todos os dias da nossa vida, não apenas uma vez, não apenas na nossa conversão, mas todos os dias, que nós tenhamos um tempo, para abrir o coração, para Deus revelar o podre da nossa alma, que a gente olhe para dentro de nós, e deixar o Espírito de Jesus, transformar a nossa vida, transformar aquilo que nós somos, e que nós temos, eu chamo você hoje, hoje, para falar, Jesus, eu quero ter um encontro diário contigo, eu quero ser transformado, por tua graça, amém, vamos orar, feche os seus olhos, amém, vamos orar,